Ah, eu tenho compulsão, sim, eu tenho compulsão pela internet, pela web. Eu adoro postar blog, postar no YouTube, no Facebook, e não é nem em rede social, não. Eu gosto de construir o site, eu gosto de fazer o YouTube. Eu gosto tanto que o pessoal me chama de vovô YouTuber.